A polícia militar pegou estas três pessoas no fim da tarde da última sexta-feira. Os dois jovens sentados são suspeitos de assalto. Eles não apresentaram documentos e disseram ser menores de idade. No entanto, a polícia acredita que um dos dois é maior. Já o rapaz em pé foi detido na mesma ocorrência por receptação. De acordo com o cabo da PM, os supostos adolescentes roubaram o celular de uma criança. Com um canivete, eles ainda teriam ameaçado a vítima e seus amigos de morte, caso contassem algo à polícia. E na data de hoje, uma dessas vítimas, passando lá pelo bairro Rota do Sol, verificou a presença dos dois rapazes que tinham feito esse roubo. Foi informada a guarnição, a guarnição foi até o local, fez a abordagem. E após a abordagem nos mesmos, eles já nos confessaram que tinham feito esse crime. E nos levaram até o local onde eles teriam feito a venda desse aparelho de celular. Chegando nessa residência, abordamos uma pessoa e no bolso dessa pessoa estava o aparelho de celular roubado. O aparelho havia sido comercializado por R$ 50,00, segundo os envolvidos. O policial alerta ainda que o crime de receptação, que é adquirir algum produto furtado ou roubado, é tão grave quanto o próprio crime de roubo. Essa situação de roubo só existe porque tem pessoas que compram. Então, um dessas pessoas que cometeram roubo é um menor, o outro é maior já. Então, essa pessoa que fez essa receptação, comprou esse aparelho celular por R$ 50,00, está sendo encaminhado. Essa situação desse roubo, desses pequenos roubos aí, é complicada até da guarnição, é fazer a prevenção deles. Muitas vezes a gente sabe de alguns roubos que acontecem, que eles nem chegam a mostrar essa arma para as vítimas. Só aproveita que é criança, ou mulheres, ou pessoas idosas, fazem a abordagem nas mesmas e tomam esses objetos. O que a gente orienta, que não é muito fácil, mas que as vítimas procuram ficar o mais calmo possível, pegar o maior número de características possíveis dessas pessoas, para a guarnição em Rondos conseguir fazer a detenção dos mesmos.